Música Bancada oposição, questão na atuação Polícia Nacional Timor-Leste, NEM, para o professor voluntário Sira. Deputado, bancada oposição, atualamentação NEM e a plenária Parlamento Nacional 2ª NEM, relaciona o professor voluntário NEM Sanulo, no ativista NEM Rua NB Macalo, mobilização onde protesta o Ministério da Educação com o direito do ingresso especial para o professor voluntário Sira. E a semana passada, a professora contratados, a ação pacífica e a ariadoras ministra da Educação União, onde exigem o direito, não é que a Rua ministra da Educação, senhora Dulce de Jesus, não é que consta o artigo 40 da Constituição da Rádio, mas não é que a gente se abalbe, não é que a gente participa, Obrigado. O corrupto é destruir o povo do nosso destino, livre do nosso destino. A preocupação é o deputado bancário da CNRT, patrocínio Fernandes dos Reis Atepen. A atuação é a forma de limitar a liberdade de expressão, mas a irregularidade é o manifestante. A atuação é a forma de limitar a liberdade de expressão, mas a irregularidade é a forma de limitar a liberdade de expressão. A atuação é a forma de limitar a liberdade de expressão, mas a atuação é a forma de limitar a liberdade de expressão, liberdade de expressão e liberdade de expressão. A atuação é a forma de limitar a liberdade de expressão. A atuação é a forma de limitar a liberdade de expressão. A atuação é mais livre do nosso destino. A não está 301. A atuação é a forma de limitação e liberdade de expressão. A gente está no serviço e a PNTL dignifica ser a presidência de serviços profissionais de acordo com a lei. Ao contrário, a presidência mantém a ordem pública. Antes de não ser voluntário, a sua carta pedido para a Penitelli, onde a Rússia autoriza a manifestação, que a Lourdes e a Lourdes e a Lourdes, mas a Penitelli autoriza também considera perturba o movimento público. Tire lei com a manifestação União, proibido a atual manifestação dentro do Metro Atos e da Rússia de Fício Público. Rojima Dias, Aime dos Santos, GMN.